Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pão. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo nego se tá-se infeliz, porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que um banda de rock E um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Mama, Obama, Obama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, Obama, Obama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, quero ser seu papá Hoje eu acordei com uma luta na luta, quando a força anda agar De bater na porta do vizinho, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Que eu acordei com uma luta na luta, quando a força anda agar De bater na porta do vizinho, quero ser seu papá